Salve meus amigos, seja bem-vindo ao canal Game Nervoso, eu sou o Daniel Nervosão, já deixa o like para fortalecer e se prepara que hoje a gente vai falar de Cyberpunk em como encontrar a submetralhadora lendária e icônica. A gente está aqui no Parque da Arasaka, um complexo industrial em San Domingo, já deu para ver que tem um fast travel ali na frente, aquele acesso de viagem rápida e é facinho cara, você dobra a esquerda tem aqui esse transformador, sobe no transformador, pula o muro e chau. Tem muita gente cumprindo esse objetivo de outras maneiras, que é entrando e correndo, ruchando com os desafios, é bem mais difícil assim porque se você não tiver armadura suficiente, você sim vai ser derrotado. Então por aqui é calmo e tranquilo, só é seguir esse tutorial. A gente está no Parque da Arasaka, logo mais adiante eu vou te mostrar que tem alguns seguranças e dá para você trollar eles chamando atenção, hackeando alguns equipamentos ao redor. Tem bastante equipamento para você hackear, um exemplo são essas lâmpadas, olha ali o segurança da Arasaka e a gente vai distrair ele usando o hack rápido. Tem uma câmera lá na frente também, é importante você hackear ela, tá bom? E aí cara, só se abaixar e segue o líder, vai de boa. Tem alguns itens que você quiser pegar, itens que são componentes de hack, tá? Importante isso, muito importante. Você vê que o segurança está distraído ali, tem outros dois lá na frente. Cara, essa submetralhadora é show, é show, você vai gostar, vale a pena. É um item lendário, icônico. E olha só, a gente dobra aqui a esquerda, tem mais seguranças lá na frente, tem bastante câmera, tem bastante item para você poder hackear. Está vendo os dois containers? O container que a submetralhadora está é aquele ali, que está com a porta aberta, a gente vai ter que entrar lá. Muito cuidado quando você for entrar, tá? No container, tem uma mina instalada na porta do container. Então você vai ter que explodir essa mina para depois entrar. Aí sim, aí fica complicado porque chama atenção. Então vamos lá, vamos pôr um hack rápido ali naquele acessório, tá? Vai distrair os seguranças, olha lá, ele vira de costas e deixa você bem à vontade para subir no container e dar a volta. Pessoal, muito importante você deixar um like nesse vídeo e também seguir o canal nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Instagram e principalmente na Twitch. As lives agora são exclusivamente na Twitch Game Nervoso Underline. Tá legal? Então vamos lá. Hackeei, distraí o segurança. Tem alguns NPCs que você pode interagir, mas eles não vão detectar você. Esse é o caso daquela mulher ali, tá? Ela não te detecta. Você pode interagir, conversar com ela. Eu não tentei conversar com ela porque o meu objetivo é a submetralhadora. Mas eu penso que aqui no Parque da Arasaka tem muita coisa, cara. Tem bastante coisa sim. Então eu vou aumentar o upgrade aí do meu herói, da minha ver, para que eu possa entrar no Parque da Arasaka, eliminar todos os oponentes e realmente fazer o limpa. Eu acho que tem muito item bacana aqui. Vale a pena depois voltar no Parque da Arasaka. Você viu que a mina está ali e eu me aproximei dela, ativei, dobrei aqui o container para ela explodir. Vou hackear novamente aquele acessório ali para manter a tensão do segurança lá. Entro no container e aí a gente vai correr para o abraço com a submetralhadora icônica, lendária. Olha ela aí. É um protótipo Shingen Mark. Não é legal? Vamos dar uma olhada no que é essa submetralhadora. Já vou equipar ela aqui. Adorei. 291 dano por segundo. É bacana que ela tem espaço para modificações. Você pode fazer algumas modificações para aumentar o dano dela, né, cara? Eu vou colocar aqui um pack, tá? E vamos dar uma olhada no que ela é. 394 dano por segundo. Aumentou quando eu equipei. Aumentou. É uma submetralhadora inteligente, dano térmico, chance de acerto crítico. Enfim, vale a pena. Vale a pena. E olha onde é que ela está. A gente está aqui em Haywood. Vamos para San Domingo, Santo Domingo e vamos lá para o Parque da Arasaka exatamente nesse ponto aqui. Esse aqui, ó, Fast Travel, vai te levar exatamente para frente do Parque da Arasaka. Tá bom? E aí, cara, é o seguinte. Eu trouxe no final do vídeo um outro jeito de você pegar essa submetralhadora. Se você não achar legal ir no modo stealth, tá? Se você quiser ruxar, correr mesmo, como está todo mundo fazendo, então tem essa outra opção, né? Entrar feito louco e ir direto para o container. Também pode ser. Eu acho que tira um pouco a emoção. Então eu prefiro o modo stealth, tá? Criar um pouco de expectativa. Vamos ver a submetralhadora em ação. Olha que legal, cara. Ela tem acerto crítico lá. Gera dano de fogo aí. O cara pega fogo. Gostei muito, muito, muito mesmo. Só acho que ela tem pouca bala. Você atira, atira bastante, né? Tem que recarregar, mas por ser um item lendário, é quase que obrigatório, cara. Você que é um jogador de Cyberpunk, ter um item como esse aí, tá? Para levar lá para o seu apartamento, colocar lá na estante. Eu já tenho alguns equipamentos lá. Tá bom, pessoal. Muito obrigado por ficar até o final. Tá aí a outra cena que eu quis mostrar para vocês. Correndo feito louco para ir lá no container pegar a submetralhadora. Tem outros vídeos que eu estou trazendo para vocês aqui na playlist de Cyberpunk. Inclusive, adquirindo os três carros Quadra. O Quadra aqui é o carro, né? Utilizado pelo V nos trailers do jogo. E também outras metralhadoras lendárias, tá? Então vasculha a playlist de Cyberpunk. Eu volto com muito mais, logo mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Alô? Alô? Desligou na minha cara? É? Não. Alô? 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 O que é isso?